Essa aqui é uma curiosidade antiga, data de 9 de abril também, só que 100 anos antes, 1860. E aí vou colocar na tela daqui a pouquinho, mas essa é considerada, pelo menos a conhecida gravação da voz humana mais antiga que se tem notícia. Foi gravado num aparelho chamado Fonoautograph, em inglês, não sei se a gente pode chamar de Fonoautógrafo em português. E o seu inventor, um francês, eu não vou pronunciar corretamente, mas é Eduard Leon Scott de Martinville. Ele fez uma gravação da sua própria voz, cantando um trechinho da música Eau Claire de Laline, de mais ou menos 20 segundos. E ela foi recentemente recuperada e acredita-se que realmente hoje seja a gravação na voz humana mais antiga que a gente tem aí disponível. Em 1870? Em 1860. Em 1860. E ele, o Fonoautógrafo, é o instrumento mais antigo para gravação de sons. Ele foi patenteado por ele em 25 de março de 1857. A gravação que a gente vai ouvir o trechinho aqui é de 1860. Antes de descobrirem essa pérola, a gravação mais antiga que alguém tinha da voz humana era uma gravação do Thomas Edison em seu fonógrafo. Mas essa gravação é anterior ainda. Deixe-me colocar aqui na tela para vocês. Olha lá, eu vou colocar. É um trecho de 20 segundos. É o som mais antigo que se tem notícia da voz humana gravada. Atenção. Então, isso que vocês viram aí, ouviram, foi essa gravação. Claro, não dá para entender praticamente nada, mas dá para entender que é o som de alguém murmurando alguma canção. Então, essa é a canção que foi gravada pelo inventor do Fonoautógrafo. É, se quiser ouvir com o celular sem fone de ouvido, vai ser difícil de ouvir. Vai parecer mais que é estática, né? É, parece bem estática. Tem que ouvir com o fone para ouvir direitinho.